E aí T2N, vamo de medre, aniversário do meu mano Ronaldo Vamo de braba ainda que ele... O Ronaldo, 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 o Ronaldo O Ronaldo fica ligada bem no esquema da firma, se não quer dar mete o pé Se formida hoje nós fica, se não quer dar mete o pé Se formida hoje nós fica, se é que tu quer putaria, se é que tu quer cachorrada No aniversário do Ronaldo, mulher, tu vai sentar, 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 sentar na vara Então tu fica ligada, tu sabe como é que é Se formida hoje nós fica, se não quer dar mete o pé Tu quer chegar de carrão, andar de XRE, vai ter que mamar o Ronaldo Então pega a visão mulher, de D2N é safada E tu sabe como é Se formida hoje nós fica, não quer me dar mete o pé Se formida hoje nós fica, não quer me dar mete o pé Vou caducando, tá buceta, te deixo cheio de tesão Fica de quatro, empina a bunda Olha pra trás e manda Agora me chama de maridão, tal Agora me chama de maridão, tal Então não fortalece, deixa forte, te deixar na condição Agora me chama de maridão, tal Agora me chama de maridão, tal Que ele fique Ronaldo, Ronaldo No aniversário do Ronaldo, já tô louco tranquilinho Na última, moleque, tu pede, se cabe assim Ronaldo, esse moleque, tu pede esse caba namorando Que o pai se amar, morrendo, que são as barras Mas se tiver uma branquinha, uma pretinha, uma uivinha, uma, 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 uma Ronaldo, te taca, 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 vara Os N te dá peru, te brinde, whisky com gelinho O VT te dá peru, te brinde, whisky com gelinho Ronaldo, te dá peru, te brinde, whisky com gelinho Mas a finalidade é dar pra tropa do manguinho Mas a finalidade é dar pra tropa do manguinho Bonazinha é lobo, malta, nem a e se tu é virgem Ronaldo, é lobo, malta, nem a e se tu é virgem Tua xéria é que a meta do ruzinho vai vir de brinde Tua xéria é que a meta do ruzinho vai vir de brinde Ronaldo, Ronaldo, o rapo é reto e escuta o moleque eu te falo Fudei com a tropa toda no aniversário do Ronaldo Não pega essa visão, tô na roda do balão É bom fuder no inverno, mas eu gosto do verão É bom fuder no inverno, mas eu gosto do verão O Z022, vira o centro da atenção Vem várias mulheres lindas de vários lugares do mundo Só que ela não faz playbook, é o Ronaldo que é vagabundo É o escria da cidade, só o Venom local O que a gringa procura é turismo sexual Levei pra praia da Brava, só que eu tinha muita família Já tava na minha mente, eu arrastei ela pra trilha Praia da Rúlio de Boi, pra ela se apaixonar A gringa dá pro Ronaldo de 4, de 4 Olhando pro mar, fode, fode lá no MG De 4, de 4 Olhando pro mar, hoje na praia de Jeriba Vai de 4, de 4 Olhando pro mar, Ronaldo O 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 Ronaldo Então pega a visão que o bagulho aí, se comigo não tem conversa O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo Tá com o pau na tcheca O Ronaldo Meu mano O VT O Ronaldo Tá com o pau na tcheca O Ronaldo O Barra de Souza O Ronaldo Tá com o pau na tcheca O Ronaldo Passa a bota, ela leva pra rua das pedras O Ronaldo O Jé Pau na tcheca O Ronaldo O Jé Pau na tcheca Pode vim, pode vim Vai, como é que eu tô carente Como é que eu tô carente Vai, como é que eu tô carente No aniversário do Ronaldo Você fica à vontade Tem sal na piscina, boneira Cuidou massagem Tem sal na piscina, boneira Cuidou massagem Essa aqui é pras mulher Essa aqui é pras garota O Ronaldo Que coisa louca O Ronaldo Que coisa louca O Ronaldo O novinha perde a linha Por melo Que são da boca O Ronaldo Que coisa louca O Ronaldo Que coisa louca O novinha perde a linha Por melo Que são da boca O Ronaldo 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 Ronaldo, eu tô no maior luxo, o DJ 2N é o vivo Aniversário do Ronaldo, tá presente vários amigos Então se liga, olha só, não falo de novo Que cordãozinho de ouro, Ronaldo, a ditada no pulso Mano baseado, na treta com as novinhas De quernico meia, com sua camisinha Já tá chegando a hora, Ronaldo Eu sei que tu é safada, não adianta fingir Senta, senta e bolando, falta MC Então pode vir, mulher que é putaria que nós entende Senta, senta e bolando, falta o 2N Senta, senta e bolando, falta o 2N Eu já te falei, tô na onda, mulher, eu tô embrasado Vai, senta e bolando, falta o Ronaldo Senta, senta e bolando, falta o Ronaldo Senta, senta e bolando, fica só lazer Vai, cê tá rebolando na piroca do VT Vai, cê tá rebolando na piroca do VT Então, pode vir, mulher vem pro MG que nós amassa O Manu parra que caca 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 tucar essas danadas O Manu parra que caca 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 tucar essas danadas É assim ó O Ronaldo 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 Olha de patrão na loa das pedra Mas faz, faz tá na escuna na linha alto mar É o piquem, é o piquem, é o piquem Oi, convoca A menina hoje Vem que eu tô forte O Ronaldo Tá no cult E aí, mulher Hoje é teu dia de sorte Se tu quer área viva, eu te deixo de camarote Eu moro em um paraíso Meu Deus, é lindo esse lugar Conhecido no mundo do buzio geriba O Ronaldo Convoca 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 Simona e Nova Amar O Ronaldo Só pra finalizar Escuta Eu tô no sapatinho Ronaldo Feliz aniversário do seu mano Luanzinho E aí mano Ronaldo Tá tranquilo, tá tudo bem Já que é teu aniversário meu mano aí parabéns Olha só o bagulho é sério Luanzinho mandou o que o É merda especial do aniversário Ronaldo Muita fé em Jesus Cristo E aí É